Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente ainda não tem a escalação para o jogo de amanhã. O técnico Martim Varini treinou a equipe no dia de hoje, o técnico Martim Varini que vem deixando a escalação ser vazada só nos minutos finais, realmente, antes da partida. Então, abre brecha para a gente tentar debater alguns cenários importantes da decisão de amanhã. Amanhã, sete da noite, o Atlético entra em campo no estádio Mario Campos, em Córdoba, na Argentina, para tentar a classificação contra o Belgrano para as quartas de final da Copa Sul-Americana. E é aquela contagem regressiva que a gente vem fazendo, né? Vão faltar cinco jogos caso o Atlético empate com o Belgrano, lembrando que o Atlético leva uma vantagem do jogo de ida, já que ganhou o primeiro jogo por 2 a 1. Vamos dar uma olhada na relação de jogadores? Por quê, rapaziada? Porque é uma relação que vai nos nortear para tentar montar essa escalação ideal. Já fica o convite aqui para você deixar a sua escalação ideal nos comentários. Relação dos jogadores. Mikael, Matheus Soares e Léo Link. Cara, esse fato do Léo Link estar sendo relacionado para mim, pô, me incomoda muito, cara. Me incomoda muito. Eu não vou nunca acusar um jogador de ter dado migué. Eu não vou acusar nunca o jogador de ter dado, de ter saído por ter falhado e não por uma lesão e supostamente ter fingido lesão. Mas abre brecha para todos os ICs possíveis, né? Essa é a utilização do Léo. Abre brecha para o ICI, ele não estava machucado. E se ele peidou na farofa depois de falhar. E se ele não tem realmente capacidade de assumir o gol do Atlético, abre para muitos ICs. Então, o Léo que já vinha falhando, isso já cria uma certa imagem ruim dele com o torcedor. Agora, o que desandou de vez? Caique Rocha, Lucas Beleze, Matheus Gamarra e Thiago Heleno são os zagueiros. Lucas Esquivel, Fernando, Léo Godói e Madson são os laterais. No meio campo, Christian, Eric, que deve fazer o papel de lateral direito. Filipinho, Fernandinho, Gabriel, o Talento, João Cruz, Nicão, Bruno Zapelli, Canóbio, Coelho, Diório, Julimar e o Anzalo Maestrela. Essa é a relação de jogadores. Agora a gente vem aqui para o famoso, amado, querido Campola, que eu vou arrumar a escalação que eu acho ideal. Volto a dizer, fica o convite. Pode deixar a escalação ideal de vocês aqui nos comentários. No gol, vou botar até em azul, não tem muito mistério, tá? Se o Léo tiver condição de jogo ou não, eu iria de Mikael. Hoje o Léo Link jogar é ruim para ele e hoje o Léo Link jogar é ruim para o Atlético. Eu quero deixar isso muito claro. O Mikael merece a oportunidade, porque o Léo não conseguiu se justificar como goleiro titular do Atlético até agora. Eu espero que a história do Léo Link no Atlético não tenha acabado. Com essa história aí de lesão no lesão, mas no final das contas, o momento, isso aí eu acho que é indiscutível. É a do Mikael, dá para ficar tranquilo para afirmar isso. Na lateral direita, eu iria de Eric. Existe muito debate sobre o Eric lateral, Eric não lateral. Mas acho que o Eric como lateral defende melhor do que atualmente Léo Godoy e Madson. Aí você tem agora para montar a zaga, que sempre é uma missão muito difícil. Kaique Rocha é a primeira alteração que eu faria na equipe, tá? Tiago Heleno e Mateu Gamar. Ah, Tiago, você iria com três zagueiros? O Varilho não botou três zagueiros ainda? Botou em alguns momentos nos jogos, mas eu iria com três zagueiros sim. É muito fácil de tentar explicar que se com dois zagueiros a gente está completamente inseguro, tentar botar três zagueiros não é uma garantia que a gente vai passar a ter uma defesa sólida. Mas ter três zagueiros preenche mais uma zona que o Belgrano vai tentar cruzar bolas na área, que o Belgrano vai tentar fazer essa bola chegar na área do Atlético. E você com três personagens ali, você pode se defender melhor, você pode se defender de forma mais compactada, você pode tentar proteger o gol do Atlético da melhor maneira possível. Então Mateu Gamar, Tiago Heleno e Kaique Rocha seria a minha opção para a zaga do Atlético. Um não garante a gente, dois não garante a gente, três também não garante a gente. Mas é quase que uma lógica zonal, né? A partir do momento que tem três jogadores para defender uma zona que só tinha dois, acho que a gente está um pouco mais protegido. Na lateral esquerda é o cara que desequilibrou o primeiro jogo e acho que vai ser importantíssimo no segundo jogo também. Lucas Esquivel, tanto trazendo solidez defensiva nesse confronto direto com o Barinaga, que é uma arma muito forte do Belgrano. Esse jogo pelos lados, né? Esse jogo com os alas e acho que o Lucas Esquivel vai ser importante para tirar o time da pressão. O Lucas Esquivel vai ser importante para ter construções ali um pouco mais complexas e ter momentos de respiro. Então Esquivel, aquela velha função dele, né? Um camisa 6 que joga como camisa 10. Esse lado, tanto do primeiro passe qualificado, mas também aparecendo no ataque para gerar situações de gol, acho que a gente não pode perder o Esquivel. No meio campo eu faria algo diferente, tá? Eu viria com o João Cruz, eu acho que está na frente do Christian, vou ser bem sincero com vocês, e eu viria com o Fernandinho. Esse para mim seria o meio campo, obviamente você já está mais protegido aqui. E lembrando, deve ser um jogo de transição, não deve ser um jogo que o Atlético vai se estruturar ofensivamente. E eu já falei isso para vocês, jogos de Copa se ganham também na parte estratégica. Jogos de Copa se ganham entendendo o que o jogo te pede e entregando o que o jogo te pede. Na frente, sem muito mistério, a gente já conversou sobre isso. Iria com o trio Julimar, iria com o trio Canob, iria com o trio Coetho. Eu acho que quando você tem três jogadores de velocidade na frente, você está muito mais perto de encaixar o contra-ataque, né? Quando você tem três jogadores de explosão que se sentem confortáveis a partir desse jogo, você está muito mais perto de encaixar uma transição e fazer acontecer. Então, acho que quando você tem Canob e Coetho que já se sentem muito mais prontos para um jogo de transição do que para um jogo de enfrentar bloco baixo. E eu acho que vai ser o contexto que a gente vai encarar lá na Argentina. E você ainda tem o Julimar no comando do ataque, que também é um jogador de muita explosão, que também é um jogador de muito ataque ao espaço. Cara, eu acho que é o melhor ataque possível. Eu imagino que o Atlético vai tentar fechar um corredor central pensando em obrigar os caras a cruzarem e ter a área mais preenchida. Acho que reforça esse sentido. Eu acho que com uma linha de cinco aqui também, a gente consegue defender mais contra os alas deles, né? Porque a gente também vai ter alas nesse jogo, a gente não vai ter laterais. Se, obviamente, fosse essa escalação. A gente teria três caras aqui para pressionar um toque de bola do Belgrano numa zona mais próxima do nosso gol, não deixando os caras progredirem. A gente sabe que o Rolom, que o Longo, que o Metil, que são os meio campistas do Belgrano, eles circulam muito com essa bola por dentro. Já deu para assistir isso na Arena da Baixada. Só que eu não acho que vai ser essa escalação, tá? Eu quero deixar claro. É essa escalação que eu entraria em campo. A escalação que eu acho que vai para o jogo vai ter o Mastriani. A escalação que eu acho que vai para o jogo vai ter o Zapeli. E a escalação que vai para o jogo, eu acho que vai ter o Christian. Não gosto, tá? Não gosto. Não é que eu não goste da escalação. Eu acho que conversa pouco com o momento e com o jogo, assim. Porque, por exemplo, o Christian. O João Cruz está na frente do Christian. O João Cruz hoje está na frente do Christian. O João Cruz vem entregando mais que o Christian. Então, assim, não é um cara que te garante defensivamente para você barrar um cara que está quente como o João Cruz. O Zapeli é outro. Não vejo o jogo com a cara do Zapeli. Eu não vejo o jogo com a cara do Bruno Zapeli. Eu não vejo o jogo com a cara do perfil do jogador do Bruno Zapeli. Esse meio é mais clássico, mais técnico, enfim. E para terminar, acho que, cara, você perder a velocidade do Julimar para pôr o Mastriani é não entender muito bem o cenário que a gente vai fazer acontecer. Porque, cara, se o Atlético tem a bola, gira para um lado, gira para o outro, consegue chegar ao adversário ocupando o campo de defesa do Belgrano, ótimo. Mas por todo o contexto da partida, os caras estão considerando o jogo mais importante da história deles. Não tem para onde ir, bicho. Não tem para onde ir. Peço perdão. Ter um jogador de velocidade na ponta da flecha, né? Um jogador para atacar espaço, um jogador para transição rápido, é quase que obrigação, sabe? Então, assim, trouxe primeiro a escalação que eu acho que eu iria, a melhor escalação possível para mim. Eu trouxe também para vocês a escalação que eu acredito que vai a campo. Independente de quem vai jogar, eu só torço para o Atlético ter, ó, cabecinha. O Atlético tendo cabecinha, bicho, as coisas vão acontecer muito mais ao natural. Para jogar a Copa tem que ter personalidade. Para jogar a Copa tem que ter corrones. Eu espero que o Atlético mostre tanto personalidade, tanto maturidade, quanto corrones. mostre o que tiver que mostrar para estar classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Valeu! Tamo junto. Até a escalação de vocês aqui. Forte abraço. A nós. Tchau, tchau.